Neto, vai ter um encontro, na verdade é a quinta edição do encontro da rede de observação de aves aqui em Piracicaba. E o pessoal da organização tá fazendo um convite pra todos que se interessam em conhecer a diversidade de aves tão lindas que a gente tem na nossa cidade. Olha só, é um grupão lá, Neto, que faz fotos, faz imagens e estudos. E o pessoal tá fazendo um convite pra todo mundo, vamos ouvir. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Nós convidamos a população de Piracicaba a participar do quinto encontro da rede de observação de aves a ser realizado no Parque do Mirante, no Núcleo de Educação Ambiental, nos dias 22 e 23 de outubro. A programação será aberta ao público, gratuita, não há necessidade de fazer inscrição e será oferecido certificado digital. A nossa programação, ela é extensa e teremos para oferecer para os nossos convidados avistagens no Parque do Mirante, no Engenho Central, no Parque da Rua do Porto, oficina de desenho de aves infantos juvenil, contação de histórias. Os caipiras do Plenair vão estar participando, prestigiando o nosso evento. Nós teremos também exposições fotográficas, duas exposições, o Hélder Prado, a Josimara vão estar lá. Nós vamos ter exposição de pintura a óleo, além de exposição de poesias. Também a parte técnica do evento será destinada aos profissionais de áreas afins e pesquisadores, com sete palestras, com os temas Barreiro Rico, Tanquan, sistemas de áreas protegidas, a importância da conservação de florestas e a observação de aves em parques e áreas verdes. Nós esperamos vocês lá, venham participar desse voo conosco. Parabéns, 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 que projeto bacana. Obrigado, Maria, obrigado por você entrar em contato conosco. A gente fica feliz da vida de poder compartilhar aqui com você que nos assiste, essa possibilidade de você ir participar, e participar e com certeza você vai ter aí a possibilidade de curtir muito, porque a nossa região é maravilhosa, quantas aves, quanta coisa linda, né? E um projeto como esse, agraciando aí toda a nossa região. Parabéns, parabéns a todos, parabéns você que está assistindo o programa Piracicaba agora, e que vai participar desse encontro, é o quinto encontro com certificado, viu gente? Tchau, gente.